Olá, Budismo Pop Rides and Strikes Again Faça o que você diz e diga o que você faz Desce a vinheta aí, brother Aqui estamos, Budismo Pop na área mais uma vez, olha só Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal Se eu gosto do like é importante, gente O pessoal está falando para mim pedir para vocês darem o like Se cada um que assistir der um like, nós vamos ficar mais relevantes para o YouTube Então estou solicitando para a galera, todo mundo que assistir, dá logo um like Para a gente poder fazer circular o nosso trabalho Sininho de inscrições, aquela coisa, notificações, etc Compartilha com os amigos, faltando um pouquinho assim para 10 mil Budas contemporâneos Galera, altos lances, a gente nem esperava tanto Essa questão é bem legal porque a gente pratica há muito tempo Minha diretoria, a rapaziada no meu entorno, todo mundo é veterano Eu tenho 40 anos de prática E o grande esforço que a gente tem dentro da prática budista É aplicar os conhecimentos adquiridos na vida real É, na vida real também conhecida como realidade cotidiana Segunda-feira chuvosa, terça-feira carolenta, o maior calor na terça-feira Terça-feira com mó Aquela quinta-feira de noite que está ventando a pampa, mas ninguém te vê E você ali budista Porque o que acontece? À medida que você avança na busca da prática Que é a recitação de Nam-myoho-renge-kyo, Gongyo pela manhã e Gongyo à noite E a propagação para as pessoas Você avança no processo filosófico A compreensão dos termos históricos Que vão sendo possíveis de ser aplicadas à vida cotidiana Porque o budismo não é uma filosofia de vida É uma filosofia da vida Onde cada indivíduo é responsável por tudo aquilo que acontece no seu entorno Incluindo no seu mundo mental A gente enquanto humano Vem tendo a experiência da formação do nosso cérebro Que tem seis camadas E na primeira camada da nossa formação do cérebro Estão os instintos Na vida É o medo A necessidade de se defender O que é compreensível Porque Quando a gente estava no início da possibilidade humana Os bebês eram raríssimos e caríssimos E duas ou três baratas de 30 centímetros Podiam acabar com o bebê Então O medo é formador O princípio de manutenção da espécie Por outro lado Hoje Quando as baratas não tem nem dois centímetros Três centímetros As pessoas continuam com medo apavorante das mesmas baratas Hoje não é mais preciso Mas as pessoas continuam No budismo Você começa a entender esse tipo de realidade E começa a perceber Olhando somente para você Que ao aprender a lidar com a realidade última Que é o seu próprio coração As outras realidades Vão ficando absolutamente plausíveis e inteligíveis Por que essa abordagem? Porque Se você é praticante Você conseguir traduzir Aquilo que você Pratica Lê e estuda Para a realidade da abordagem humana E cotidiana Da sua vida Você vai estar realmente conseguindo dar conta De toda a teoria que você absorveu Caso você tenha absorvido toda a teoria Mas você não consiga dar conta Quando exercita Você tem que rever a sua hipótese Os preços disso Bem, você sabe Você falar uma coisa e dizer outra Ou dizer uma e falar aquela outra Ou diz algo e faz aquilo outro Enfim Ou faz aquilo outro Dizendo que aquilo outro Isso não importa O que importa É que Quanto mais distância você estiver de você mesmo Mais a possibilidade para a sua obscuridade prevalecer À medida que você recita Nam-myoho-renge-kyo Você diminui a possibilidade E distância De você Para você mesmo Recitar Nam-myoho-renge-kyo É praticar a não distância Nesse sentido Porque cada vez que você se aproxima de você A inteligência e a razão A razão se dão A inteligência e a razão Quando se dão Isso é importante, gente Quando a inteligência e a razão Se dão O produto é a sabedoria Que embora seja inerente ao ser humano Ela não é imediata Por quê? Porque ela é produto Você tem que desejar Você tem que se interessar Você tem que procurar Para poder conseguir E onde é que você procurar? No seu próprio interior Então, para nós Que recitamos Nam-myoho-renge-kyo E praticamos budismo A gente, quando vai Convidar uma pessoa a praticar Ou convidar uma pessoa a recitar Normalmente Ela vai se basear Na nossa abordagem No nosso comportamento Na nossa relação com o mundo Ela vai mais adiante Verificar se a nossa relação com o mundo É compatível Com aquilo que a gente propôs para ela Enquanto propagava o budismo para ela Obviamente que é legal Portanto, se você conseguir Ao fazer as coisas Fazer aquilo que você pensa E ao pensar as coisas Realizá-las da maneira que você quer fazer Permita a você Um tipo de integridade Que certamente Vai fazer mais impacto Para a propagação da lei Do que se você Fizesse mil discursos Eu tenho um amigo querido Que praticando o budismo Há 14 ou 15 dias No seu local de trabalho Passou a reagir de maneira Tão diferente Com as pressões do trabalho Que dois amigos queridos dele Chegaram e falaram para ele assim Eu não sei o que você está fazendo Ou usando Mas eu vou querer saber o que é E esses dois amigos dele Hoje são líderes E dirigentes budistas Ou seja Ele fez a propagação Ele fez o chapubuco Sem dizer uma palavra Apenas Vivendo Então Para todo mundo Que está praticando Bora refletir Por quê? Porque não importa O que tenha sido até aqui Mas neste momento Nidhi O Buda se levantou E aí Você começa a preparar-se Para quê? Para alterar E alternar Buscando O que o Daimoku te propõe Transformação Isso te permite Segurança na sua prática E ao mesmo tempo Segurança De que quando você transfere A lei de Nambu O Rengue para o outro Você está transferindo Com o seu coração Toda a teoria E com o teu comportamento Toda a realidade Daquilo que você quer Que ele viva também Para ser feliz Beleza? Vamos refletir sobre isso A vida segue Cuidado com a escuridão Namia Rurengue Kiro A gente se vê